Olá pessoal, encerramos a noite ontem com uma reunião no Sindicato dos Servidores Públicos e a notícia não é das melhores, pois a gente foi averiguar uma denúncia que recebemos aqui no gabinete, uma denúncia que foi mandada também ao Ministério Público Regional e ao Municipal, dizendo sobre a perseguição aos fiscais do meio ambiente, o impedimento deles de trabalhar, a forma como vem sendo tratado esse pessoal dentro da Prefeitura hoje, a situação cavamitosa que vem sendo tratada, todo esse pessoal pela Secretária de Meio Ambiente e pelo Prefeito e pelo pessoal do Secretariado inteiro. Então eu fico meio em comunicar a vocês hoje que a gente vem averiguando toda essa situação e que ontem ficamos muito felizes de participar dessa reunião junto com o Marcelo Rufino e todos os servidores, onde foi comunicado também em unanimidade que eles estarão entrando em greve a partir de segunda-feira, foi feito o comunicado hoje que o Prefeito irá receber. Eu sei que nenhum cidadão Luiz Eduardo Dens, nenhum cidadão brasileiro concorda muito com a greve, mas se colocando na situação dos servidores, o que vem acontecendo na Prefeitura hoje, perseguição, isolamento, ameaças, pessoas sendo perseguidas dentro da Prefeitura, pessoas sendo proibidas de trabalhar, pessoas que são concursadas, que vêm da última gestão, pessoas que estão sendo obrigadas a ficar sentadas o dia inteiro sem trabalhar. Então, quem paga isso? É você, cidadão, porque são pessoas boas que entendem do serviço, entendem da situação, sabem trabalhar, mas estão sendo impedidas de trabalhar para que pessoas que foram concursadas pela TETA possam estar ocupando o lugar delas. Então, quem paga é você porque o serviço é mal feito, o serviço está sendo feito de forma errônea e quem paga é você. A situação hoje está calamitosa. O empresário, o cidadão, que está vendo mais uma vez uma greve se instalar na cidade do servidor público e achar que isso é uma culpa do servidor, lembra que o seu prefeito não quer atender o pessoal, promete a 60 dias fazer isso ou aquilo, que ele dá benefícios aos nomeados e aos concursados, nada. Esse pessoal está passando por dificuldades porque ela virou um clima de guerra, é um clima de tensão e guerra lá dentro da Prefeitura. Eu, como vocês, sou empresário e sou uma pessoa que gera empregos. Então, eu acho que vocês têm que começar a entender que você pode ser o próximo, a sua empresa pode ser a próxima a ser fiscalizada por questões políticas. Então, eu encerro hoje lendo uma frase para vocês. Aos amigos do rei, as benesses da lei e aos inimigos, os rigores da lei. Ó, o Brasil tem cura, mas para começar a curar o Brasil, vamos começar curando o Luiz Eduardo Magalhães. Muito obrigado. 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 Obrigado.